Fala bacharais do Botequim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu Botequim Gplay, e hoje eu vou trazer um jogo que foi, na verdade, o primeiro jogo de Fórmula 1 que eu realmente joguei bastante e fiquei viciado, que é o primeiro jogo da série Grand Prix, que para mim até hoje é a melhor série de jogos de Fórmula 1 já inventadas na história do mundo. Joguei todos os jogos, os quatro jogos da série, por muito tempo, tardes e tardes, noites, jogando os quatro jogos e baixava atualizações. Eu realmente embarquei nesses quatro jogos e o primeiro foi esse, o Grand Prix 1, que foi lançado, se eu não me engano, em 92 e eu recebi esse jogo, joguei pela primeira vez esse jogo em 1996, um amigo instalou para mim e lá me trouxe e eu comecei a jogar e desde que foi instalado esse jogo foi Amor à Primeira Vista. Essa aqui é a capa do jogo, a gente vai aqui, vou tirar essa capa, vou colocar aqui já no menu inicial do jogo, que era um jogo que falava da temporada, que simulava a temporada de 91 e a gente via alguns jogos de Fórmula 1 que tinha, tinham, eram sempre carros fictícios, pilotos fictícios, as pistas assim não eram muito legais. Esse aqui foi o primeiro realmente que de fato tinha os pilotos, as equipes, aqui você tinha aqui os nomes dos pilotos, claro que as equipes aqui no caso os nomes eram nomes fictícios, mas você pegava aqui as pinturas, os capacetes, você sabia que aqui no caso é o Ayrton Senna e é bom que você podia alterar os nomes aqui, para colocar os nomes que você sabia, eu no caso em 1996 ainda não tinha internet, então eu ia ali pelo que eu lembrava dos capacetes, das equipes, das pinturas, dos carros. 91 foi a primeira temporada que eu acompanhei de fato assim, sabendo o nome das equipes, eu lembro que tinha uma, o amigo meu tinha um álbum de figurinhas de temporada de 91, então eu sabia como é que funcionava a pontuação, eu assistia a Fórmula 1 desde muito antes disso, mas 91 foi a primeira temporada que eu de fato acompanhei todas as corridas, entendi como é que funcionava o sistema de pontuação e tudo mais, então tem aqui, vamos pegar aqui o McLaren, aqui ó, essa no caso era a McLaren, tinha a Benetton ó, a Benetton tinha já o Michael Schumacher né, o Michael Schumacher ficou no, então aqui já tinha o Michael Schumacher, aqui o Nelson Piquet, Nelson Piquet, vamos botar o nome do motor da equipe aqui, Benetton Ford, vamos botar só as principais equipes aqui, eu tinha aqui a Williams ó, Nigel Mancio, Nigel Mancio, Ricardo Patrese, Ricardo Patrese, vamos botar aqui o Williams, Renaud, e vamos botar na Ferrari ali né, ó, Ferrari, ó, tem um Leclerc aqui, o que que é Leclerc? Leclerc, Thierry Boots 25, 26, devia ser a Ligier né, é, aqui, Ferrari, Alan Croust, e Jean Luzi, Jean Luzi, Jean Luzi, Edith Tien, vou botar aqui Ferrari, Ferrari, então você tinha todos os carros da temporada de 91, então você tinha aqui, vamos ver aqui, ó, 23, 24, a Minardi, ó, isso aqui devia ser o Perluide Martini, isso aqui é o capacete, eu não sei, tinha equipes que tinham um carro só né, vamos ver, vamos pegar mais um aqui, Torino, Torino devia ser o 21, 22, esse aqui é o JJ Leto, talvez a da Lara né, provavelmente devia ser né, enfim, e, ok, e aí você tinha aqui né, os campeonatos, fazer um campeonato que tinha, né, pontuação e tudo mais, qualificação, treino livre, tudo assim, então foi o primeiro jogo realmente que simulava mesmo, né, um campeonato de Fórmula 1 real né, deixa eu só ver aqui, o que tem aqui, nossa, tem um, é importante, então vamos lá, vamos, eu vou para uma corrida, de não campeonato aqui, aí você tinha as pistas né, você tinha as pistas aqui da temporada de 91, ó, Estados Unidos, Brasil, e é legal que ele tinha, ele trazia as informações ó, os recordes de qualifier, recordes de corrida, então era bem legal, eu lembro que, quando eu vi assim, esse jogo, eu pirei, pirei mesmo, porque, ele era, ele era muito, muito, perfeito assim né, claro, a gente está falando de 1996 né, isso, isso, já faz bastante tempo né, então, é, para a época, isso aqui, era, sensacional assim né, era realmente, algo, revolucionário, Espanha, Suzuka, Adelaide, vamos, vamos dar uma voltinha no Brasil então, ok, ó, aí você tinha o treino, o, o, o qualifier, o, o arm-up né, vamos no qualifier, ó, aí você tinha, aqui você escolheu o pneu, você tinha o nome dos pilotos, ali e tal, eu vou, tinha, as ajudas, tinha as ajudas aqui, embaixo do painel, ali embaixo do, do velocímetro ali né, que é o freio automático, se você rodar, você, você volta né, você tinha o carro indestrutível, e tudo mais, eu, eu vou jogar o câmbio automático, vou tentar jogar sem o freio automático né, faz muito tempo que eu não, não piloto isso aqui, provavelmente eu vou fazer feio né, mas vamos tentar, se eu consigo, se não eu boto o freio automático, só pra gente, limitar, 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 a gente tem o limite de velocidade, no box né, oia, rapaz, não é difícil assim, não é difícil assim, não é difícil assim, E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto